Música E agora imagens da presidenta Dilma Rousseff se dirigindo ao Rolls Royce presidencial E ela vai se dirigir agora né a tribuna pra poder acompanhar o desfile né Ah antes ela passa em revistas tropas né Em revistas tropas ela irá exatamente olhando a tropa bem de perto fazendo a sua revista Embarcada no Rolls Royce E tem que ser bem devagarinho né Isso Você acompanha imagens ao vivo Ali a frente os batedores né Sim Os batedores das forças armadas da marinha do exército da força aérea Fazendo a segurança Do carro onde está embarcada a nossa presidenta A retaguarda uma viatura de transporte de pessoal do exército chamada Guarani Onde permanecerá o general de divisão Menando Comandante da tropa de desfile durante todo o desfile Só lembrando que nós temos uma câmara exclusiva direto do palanque da presidenta Dilma Rousseff Para mostrar aí as melhores imagens desse desfile do dia 7 de setembro E esse carro Rolls Royce ele foi uma relíquia de 1953 não é isso coronel? Isso já serviu aí aos nossos presidentes desde a década de 50 Para os eventos mais significativos como a posse 7 de setembro Sem Rolls Royce então não tem desfile né coronel? É tradição Tradição né? É Agora uma lenda aí né Uma controvérsia aí sobre como esse veículo foi adquirido Uns dizem que foi um presente da rainha Elizabeth II da Inglaterra Outros disseram que foi comprado por Getúlio Vargas Enfim aí uma história controversa né? É eu acho que é um pouco de cada né Há uma simbiose aí Mas o importante é que esse veículo tem participado dos grandes eventos da história do Brasil desde então Bom só lembrando que você que está acompanhando a gente né em casa Você pode também mandar aí o seu comentário pelas nossas redes sociais Pelo Twitter, pelo Facebook, pela nossa página no Youtube Lembrando também que nós estamos com quatro câmeras exclusivas Tudo para você acompanhar os melhores momentos das comemorações do 7 de setembro Lembrando também que a gente está ao vivo para a rede nacional de março O satélite é o mesmo sinal da voz do Brasil Você acompanha então esses momentos iniciais do desfile de 7 de setembro Oficialmente então já começou Exato Já foi dada a largada para o 7 de setembro Mas ainda o general Menando irá solicitar a permissão para iniciar propriamente o desfile Após a presidenta chegar até o seu palanço A gente vê imagens do público, crianças, 24 mil lugares nas arquibancadas O dia está bonito, não é isso coronel? É um dia lindo, excelente para comemorar Brasília nessa época do ano é muito bonita, as manhãs são lindas Só tem que tomar cuidado um pouquinho com a baixa umidade, né? Isso, por falar em baixa umidade Eu quero lembrar que o exército montou 13 postos de saúde Ao longo dos gramados e ao longo da N1 Para atender a população Você está vendo imagens ao vivo da chegada da presidenta Dilma Rousseff A esplanada dos ministérios para participar do desfile de 7 de setembro Ela que está se deslocando à tribuna presidencial Você aí acompanha as imagens Da tribuna Local, né? Onde as autoridades Ficam para acompanhar o desfile A presidenta está passando neste momento pelo Ministério da Justiça O percurso do desfile é mais ou menos 2 quilômetros, coronel? Exato, 2 quilômetros em linha reta Uma via muito larga, né? A N1 É ótima para o desfile e para acolher a população Agora, como é que é feito esse ensaio, né? Porque são três forças participando Escolas, como é que vocês conseguem, né? Fazer tudo sincronizado É, é um trabalho em conjunto, né? Há várias mãos As três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica Mais o Ministério da Defesa E mais a Presidência da República, né? E também tem um grande apoio da Secretaria de Educação No Distrito Federal Para o desfile nas escolas Presidenta Dilma Rousseff assinando para o público O Rolls Royce presidencial O que que vem em seguida, coronel? É, a Presidenta vai ocupar sua tribuna O General Menando Comandante Militar do Planalto E da tropa que vai desfilar Embarcada numa viatura nacional Denominada Guarani Feita aqui Em Sete Lagoas, Minas Gerais Vai apresentar E solicitar A autorização Para dar início ao desfile Vamos acompanhar, então Chegada da Presidenta Dilma Rousseff Música 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 Música